Oi, passando só pra avisar que daqui a pouco vai rolar uma livezinha da madrugada, lá na Twitch. Eu quero arrumar meu horário hoje e eu vou começar a live daqui a pouco. 11 da noite, 23 horas do dia 30 do 7, do dia que tá saindo esse vídeo. E a live vai até onde eu aguentar. Provavelmente eu vou estar ao vivo até umas 8 da manhã ou mais. Acabando o vídeo, passa lá. Twitch.tv, barra Xelizito. Link na descrição. E se você chegou depois e não conseguiu participar, relaxa, vão ter outras lives. E agora, o vídeo. Eu errei. Eu não sei se deu pra perceber nos vídeos. Olha, tem um galo cantando. São 5 da manhã. Eu não sei se deu pra perceber nos vídeos, mas... Eu gravei muitos vídeos em um período pequeno de tempo. E eu fui editando esses vídeos conforme o tempo passava. Cada semana eu editava um videozinho. Tipo, eu gravei uns 3 vídeos que eu fui editando eles toda semana. Que é a frequência que eu posto vídeo aqui no canal. E eu comecei a me sentir um pouco mal nesse tempo. Porque eu não tava conseguindo me comunicar direito com vocês. Porque já tinham vários vídeos gravados. E eu precisava postar eles. Só que eu queria falar coisas com vocês em vídeo. Mas enfim, não tem mais nenhum vídeo gravado pra eu poder editar. E é isso. Ter feito isso, eu meio que sinto que eu não vivi direito o canal, sabe? Eu não estive com muita comunicação com vocês, entre aspas, nesses vídeos. Porque tinha várias coisas que eu queria falar, que eu vou falar nesse vídeo. E não tinha como eu falar. Só se eu gravasse coisas mesmo, eu sou burro e não tinha pensado nisso. Mas enfim, nesse vídeo eu vou falar a maioria das coisas que eu quero. Mas enfim, faz parte. Isso serviu pra eu aprender que eu não devo fazer isso de gravar vários vídeos pra postar depois. Principalmente porque minha frequência é tipo um vídeo por semana. Eu pretendo postar mais. Eu tenho vontade de postar mais. A minha vontade de produzir vídeo aumentou de novo. Tipo, eu só não posso fazer todo dia. Senão eu vou acabar cansando de novo uma hora. Mas eu tô pensando em aumentar a frequência do canal. E o galo não para de cantar. É, eu tô com frio. Eu quero botar essa blusa aqui. Agora, como é que eu sou lindo? Nossa. Eu vou começar a fazer lives. Não aqui no YouTube, mas na Twitch. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser seguir lá. E não, eu não vou abandonar o YouTube. Na verdade, isso não vai afetar em nada no YouTube. Eu só vou começar a fazer coisa ao vivo. Muita gente gosta muito de acompanhar lives. Eu próprio já fui muito vivo de assistir lives. E é isso. Eu quero uma interaçãozinha mais próxima com vocês, assim, ao vivo. Jogando. Legal. Incrível. Nossa, uau. Eu já tenho uma listinha de jogos pra jogar em live, que eu acho que vai ser divertido. Eu tô cheio de planinho pra essas lives. Vai ser muito lindo. Na hora, a gente vai decidir todo mundo junto o que a gente vai jogar. Mas um desses jogos é simplesmente gris. Também conhecido como o jogo mais lindo que eu já joguei na minha vida. E sim, eu quero rejogar o jogo. Um, porque eu acho que rejogar isso com vocês vai ser uma experiência muito legal. Porque é um jogo sobre, não exatamente sobre reflexão, mas todo mundo tem uma interpretação diferente. E jogar isso com mais pessoas, eu acho que vai ser muito legal. E dois, porque eu comprei o jogo no Steam. Sim, a primeira vez que eu joguei, eu joguei pirata. Não me orgulho. Eu ter comprado o jogo não anula o fato de eu ter jogado ele pirata. Mas tava lá na Summer Sale. 13 reais, o jogo olhando pra mim e olhando pra ele. Eu me senti na obrigação de comprar, ainda mais por ser um jogo indie. E só um spoiler, eu posso começar a chorar a qualquer momento, dependendo do que estiver acontecendo. Eu tenho um sério problema com coisas muito lindas. Tipo, eu me acabei de chorar jogando gris. E nem era a hora de chorar ainda. Sabe Kicks Deliver Service, aquele animezinho, aquele filme de Sujo Ghibli? Esse filme é muito lindo. E eu fiquei com vontade de chorar vendo isso. O filme inteiro. Toda vez que eu começava a tocar uma musiquinha, me dava muita vontade de chorar. Eu não sei. Com os jogos que eu escolhi, isso provavelmente vai acontecer. É bom deixar isso avisado pra ninguém achar estranho na hora. Enfim, a memória do celular tá ficando cheia. E essas lives já vão acontecer nas próximas semanas. Eu vou fazer umas livezinhas de teste essa semana. Quem quiser ir me acompanhando lá, me ajudando, etc. Twitch.tv.br. Só me seguir lá, é nóis. No Discord do canal também vai ficar aparecendo lá que eu tô em live. Se você estiver usando o Discord do canal, provavelmente você vai me ver roxinho lá com o status de que eu tô fazendo live. Inclusive hoje eu abri uma live e ia aparecer um pessoal do Discord. Justamente por causa disso. O que eu não esperava. E tem um passarinho cantando pra caralho agora. Já são seis da manhã. Mas quando eu for fazer uma livezona braba jogando com vocês, brabíssimo. Eu vou avisar em vídeo, aqui no canal e no Twitter. Se você não quiser perder nada, só me siga lá no Twitter também. Tá tudo bonitinho aí na descrição. Twitch, Discord, Twitter. Já tá amanhecendo, peraí. Uau. Eu amo muito o céu desse jeito. Ai, a natureza. Quanto tempo que eu não vejo o céu nesse horário. Enfim. Uma das outras coisas que eu fiz foi isso aqui. Eu organizei... E calma lá, peraí, não é aqui. Eu organizei todos os vídeos em playlists. Pra ficar mais fácil pra vocês verem. Tipo, sei lá, se vocês querem ver alguma coisa específica. Eu organizei tudo bonitinho. E sabe por que que eu fiz essas playlists? Exatamente. Eu tava procrastinando. Eu queria gravar esse vídeo o mais cedo possível. Pra eu poder dormir e acordar cedo. Hoje de manhã, no caso. Porque já tá de dia. Só que, obviamente, eu não fiz isso. Eu fiquei procrastinando pra caralho. E é por isso que eu tô lendo sobre parar de procrastinar. Porque, meu Deus do céu. Eu tô procrastinando demais. Tipo, eu acho que eu nunca procrastinei tanto na minha vida. Aí eu tô lendo um pouquinho sobre isso. E pra ver se eu paro de procrastinar. Eu fico me distraindo a todo momento. Eu não sei o que que eu faço agora. Se eu vou dormir. Se eu vou ficar acordado pra tentar arrumar o horário. Porque tá difícil de arrumar meu horário. Tá sendo uma desgraça. Hoje, eu postei no Twitter. Essa print de hoje de manhã. Que era a hora que eu queria acordar. Porque eu tinha dormido tarde. Eu queria dormir pouquinho. Porque, tipo, eu fui dormir umas 7 horas da manhã. E eu queria acordar pelo menos umas 11 horas. Pra eu ter sono mais tarde. Pra eu poder dormir. Só que aconteceu isso. Eu não acordei com nenhum despertador. Eu acho que se tiver tendo um tiroteio na minha casa. Eu não vou acordar. Mas é isso. Eu acho que meu horário cagado não passa de hoje. E esse vídeo tá muito grande. Eu dou mais de meia hora de arquivo bruto pra editar. Eu enrolo muito pra falar, velho. O vídeo pode ser 5 minutos. Vai ter meia hora de vídeo pra editar. Eu sou imbecil. Eu não sei gravar sem roteiro. Eu já decidi o que eu vou fazer. Eu vou dormir um pouquinho. E acordar pra poder editar esse vídeo aqui. Pra tentar postar ele hoje, na real. Agora são 6h51. Hoje é dia 30. Então, é isso aí. Valeu. Agora eu vou dar uma mimidinha ali. Pequenininha. Vou tentar, pelo menos. Muito obrigado de coração a todo mundo que se inscreveu. Que tá ajudando desde o início. Você que assistiu aqui até o final. Você provavelmente faz parte dessas 100 mil pessoas que se inscreveram. Eu só queria agradecer a você. É uma conquista que eu nunca imaginei que eu ia conseguir. E é isso aí. Obrigado por ter assistido até aqui. É isso aí. Valeuzinho. Bom dia pra vocês. Tchau, tchau.